Turma, sou a Patrícia, professora do C. Mariana Atividade Machado, do Mini Grupo 2A. Trouxe para vocês mais uma atividade bem divertida para essa semana. Com o nome delas, boliche com tarefas e malabarismo. Com o objetivo dessa atividade, raciocínio lógico, coordenação motora, manuseio de objeto, equilíbrio no movimento do corpo, estratégias, agilidade, atenção, força e equilíbrio. Vai ser uma atividade bem divertida, na qual iremos movimentar bastante o corpo e o mais importante, brincar. Vamos lá? A primeira atividade que eu vou apresentar para vocês agora vai ser boliche com tarefas. Quais os materiais que nós vamos utilizar para essa atividade? Olha aqui, garrafa pet. Essa garrafa plástica aqui é uma garrafa de leite. Quando a mamãe utilizar, pede para ela lavar e guardar para fazer a brincadeira. Trouxe também, aquela garrafa dessa tem um desenho. Qual o objetivo? O objetivo dessa brincadeira é que nós vamos utilizar esse desenho como uma tarefa. Cada vez que a gente der em bar a garrafa, nós vamos olhar aqui no desenho e vamos executá-la. E desse lado, temos os objetos que nós vamos utilizar para fazer essa brincadeira, para cumprir a tarefa do boliche. No decorrer da atividade, vou mostrar para vocês quais são essas tarefas. Vamos lá? Vamos brincar? Vamos lá! Tem duas. Olha, essas duas não têm tarefa. Vamos ver essa daqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Tá vendo que legal? O que nós vamos fazer? Pegar o bambolê e passar de um braço para o outro. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você. De uma mão para a outra. Aê! Passando. Mais uma. Olha que legal. Mais uma. Aê! Tá aberto a cumprida. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos ver como a gente vai jogar. Tila! E... E aí, faltou força. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. E aí, dinô. E aí, dinô. Primeiro vai ser essa daqui, olha, nós vamos jogar a bola para o alto, vou dar uma rodadinha e pegar ela de volta, vamos ver, a gente consegue? Vamos lá, vamos jogar para o alto e dar uma rodada, vamos lá, vamos lá, a gente consegue, consegui, mais uma. Vamos tentar mais um, Dino, peraí, peguei, Dino, vamos lá, continua, deixa isso daqui, a gente tinha derrubado, olha, pular a corda, vamos pular a corda, vamos lá. Vamos lá, trouxe uma corda, olha que legal, vamos pular a corda, vamos lá. Aê, tarefa com trilha, não pra mais. Vamos jogar, vamos lá, tá faltando força, hein? Vamos lá. Caiu duas. Vamos lá, ver qual que é. Vou deixar aqui. Vamos saber qual que é. Olha. Colocar uma caixa na cabeça reequilibrando. Vamos ver. Vamos lá. Equilibrando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Equilibrando. Boa. De novo. Vamos voltar. Vamos voltar. Devagar. Equilibrando. 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 Olha. Passar uma bola de uma mão para a outra. Vamos lá. 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 Só perdeu para aquela ali. Vamos lá. 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 Brincadeira. Boa. 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 caixa de uma caixa de leite. papelão. A cadeira para usar caixa de papelão como apoio. Por quê? Nós vamos usar esses objetos e vamos colocar eles dentro da caixa. Vamos lá para a brincadeira. Barriga. Oi, turma. Vamos lá. Vamos começar a outra atividade. O objetivo dessa brincadeira é que com o cabo de vassoura equilibrar os objetos. E equilibrando, nós vamos colocar dentro dessa caixa. Lembra do cigarro plástico que eu enchi? E agora eu vou levar ele até lá. Tem que ser bem devagar, tá bom? Primeiro, nós vamos usar bastante movimento no cabo da vassoura, vamos lá? Bem devagar, não pode deixar, cruza de um lado, do outro, de um lado, do outro, até chegar lá. Vamos levando, ae, agora vamos pegar outra, agora nós vamos equilibrar, vamos lá? A caixa de leite, vamos ver se a gente consegue? Vamos pôr aqui no cabo, vamos ver, vamos lá, agora bem certinho. Um pouquinho, opa, assim, vamos ver se assim dá? Vamos ver, peraí, vamos lá Patrícia, vai devagar, é, vamos ver, devagar, se cair a gente vai de novo, continuando. Vamos lá, peraí, torce, equilíbrio. Vamos, vai, equilíbrio. Vamos lá, professora, você consegue. Equilíbrio da Cátia, de novo. Vamos lá, vai chegar lá. Olha o maravilhismo, olha o equilíbrio. Difícil, hein, galera? Vamos lá? Continuando. Vamos. Bem devagar, sem pressa. Olha o equilíbrio. Vamos colocar dentro da caixa. Opa, agora vamos? A tampa plástica, acho que agora foi legal, hein? Vamos lá? Vamos equilibrar a tampa. Aê, foi fácil, hein? Vamos lá? Indo bem devagar. Vocês podem escolher qualquer objeto que vocês estejam em casa para poder brincar. E também pode pegar bexiga, também fica bem legal. Uma sacola plástica, qualquer coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.